Fala galera, meu nome é Natan Gonçalves da Silva e hoje eu vou dar uma videoaula pra vocês de como colocar o zoom 3D e o zoom normal no Camtasia Studio Bom, eu vou estar usando a versão 6, tá aí ó, Camtasia Studio 6 Bom, vamos lá Aí, vai abrir Close, bom, agora você clica aqui ó, em Import Media Filmes Import Media Filmes Clique e coloque um video, abre um video Agora você só pegue e arraste para a linha do tempo Ok Agora, bom, para colocar o zoom, você coloca aonde você quer que comece o zoom Vou colocar aqui quando eu for clicar no Camtasia Bom, tá indo, a flecha, ali Aí, agora clique em Zoom N Pan Zoom N Pan Tá aí, Zoom N Pan Clique e coloque Se você quiser colocar grande, pequeno, assim, pode pôr Não tem problema, pode colocar o tamanho que quiser Aí, agora coloque a velocidade e clique em Finish Se você quiser rodar o vídeo, você pode rodar Mas é que eu não vou rodar Para não perder muito tempo Porque a videoaula tem que ser rápida para poder Dar tempo de postar para o YouTube Daí, clique em Zoom N Pan E volte o zoom Clique em Finish Bom, agora vamos ver como ficou o zoom Qualidade Baixe o Camtasia Studio 6 Que ele é o melhor programa para... Bom, o zoom ficou assim, bruto Mas se você... Depois que você salvar Em AVI O zoom vai ficar perfeito Bom, agora para colocar o zoom 3D Clique em Zoom N Pan de novo Faça os mesmos passos que eu fiz naquela hora Aqui você coloca o tamanho Pronto Agora aqui, coloque o maior Só que agora, você vem aqui em Advanced Vai estar assim Clique em Advanced E escolhe o tamanho Escolhe para o lado que você quer que vire Vou virar para cá Se não quiser virar muito, não precisa Bom, agora clique em Finish Agora, vamos ver como ficou essa parte do zoom De alta qualidade Baixe o Camtasia Studio 6 Agora vamos voltar ao zoom Clique em Zoom N Pan Volta aqui E coloque a velocidade Só que agora, você vem aqui em Advanced E coloque aqui bem no meio Pronto Finish Vamos ver como ficou o zoom Baixe o Camtasia Studio 6 Agora Então gente, é assim que eu coloco o zoom normal E o zoom 3D no Camtasia Studio Eu espero que tenha ajudado Tchau pessoal, até a próxima